Toi 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 Queremos falar sobre uma coisa legal Foi Deus quem inventou e é muito especial Então preste atenção para entender Nosso recado é importante e é pra você Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus A coisa mais preciosa que alguém pode ter Não são carros nem mais dinheiro pra dar ou vender O mais importante que mais tem valor É viver com a família nos caminhos do Senhor Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Papai, mamãe, pensem sempre em mim Vocês são o modelo que eu vou seguir Olhando suas vidas quero aprender A orália, a Bíblia e o Senhor conhecem Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Todos sempre unidos Buscando a Deus Minha casa é o melhor lugar Onde eu posso aprender a amar Vou orar por minha família Vou orar por minha família E sei que Deus vai abençoar Toi, 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 toi Eu sou um filho muito inteligente Em todas as coisas eu sou obediente Papai, minha mãe, quem nos sempre alegrar Ajudando em casa e gostando de estudar Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus E aí, vamos brincar? E aí, meu brother, você quer brincar? Os meus brinquedos quero compartilhar Não falo mentira e não bata em meus irmãos Porque tem Jesus dentro do meu coração Vou orar por minha família Família abençoada por Deus Pai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Falando de família Vale a pena dizer Que o importante é respeitar quem cuida de você Seja o papai, mamãe, titia, vovó ou vovô Essa pessoa merece o seu amor Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Minha casa é o melhor lugar Onde eu posso aprender a amar Vou orar por minha família E sei que Deus vai abençoar Minha casa é o melhor lugar Onde eu posso aprender a amar Vou orar por minha família E sei que Deus vai abençoar Eu amo minha família Eu amo minha família